Quero ver você chorar Pois tristeza em seu olhar Vai deixar-me deprimido Eu vou partir, mas voltarei E pra sempre ficarei Bem feliz eu a farei Meu grande amor Sinto pulsar meu coração Quando pego em sua mão Imagine o quanto amo Ai, ai, eu Nada tenho pra lhe dar Mas não canso de lutar Para ser o seu eterno e grande bem Porque sem o seu calor Eu vou sofrer Sem o seu amor Não poderei viver Serei capaz Me enlouquecer Jamais esquecerei Por isso eu vencerei Boa ou não Olhe tanto as estrelas Pois não posso Querecê-las Mas um dia ainda farei Mas um dia ainda farei Ai, ai, então Eu terei os beijos seus Meus carinhos serão seus E pra sempre te terei só pra você Porque sem o seu calor Eu vou sofrer Sem o seu amor Não poderei viver Serei capaz De enlouquecer Jamais a esquecerei Por isso eu vencerei Olhe tanto as estrelas Pois não posso oferecê-las Mas um dia ainda farei E então eu terei os beijos seus Meus carinhos serão seus E pra sempre viverei só pra você E pra sempre viverei só pra você E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL